Beleza, estamos aqui guys, bem-vindos a mais um vídeo aí, vamos continuar o Questlog aqui hoje Eu trouxe o Rolly, o Rolly E aí pessoal, beleza? Eu trouxe o Rubrox E aí maninhos, do joia Beleza, bom, vamos lá, continuando o Questlog aqui, eu vou abrir o livro de sucessos pra recapitular com vocês Onde nós paramos, o que aconteceu? A gente tava fazendo aqui, depois que a gente falou com as missões principais, depois que nós falamos com a Meriana A gente pegou já missões suficientes pra fazer o Dofus Verde Esmeralda, o Cor Púrpura e o Azul Turquesa Então a gente começou a fazer as Quests do Cor Púrpura, a gente foi lá e viu o Dark Vlad e não morreu Depois fez quem bota fora os bota fora e começou a fazer uma Quest chamada Ladrão de Almas E essa Quest que chama Ladrão de Almas exige que a gente roube algumas almas aí E faltou uma alma, que é essa alma do Waywobot Quando a gente chegou aqui pra roubar a alma do Waywobot, que foi os dois últimos Questslogs, aconteceu um problema Eu descobri que pra fazer isso daí eu ia ter que fazer o primeiro livro de sucessos da Ilha Wobbit Então eu comecei a fazer esse livro de sucessos, aí nós fizemos no último vídeo Salvando a Espécie Faça Amor, Não Faça Guerra, Cheio de Senoa Osso de Wobbit, Duro de Roer, Arte Gastronômica, Expedição Culinária Agora a gente tá em viagem ao centro do Wobbit, depois a gente vai fazer Príncipes Não Muito Encantados E aí depois dessa, a gente consegue já no final disso aqui, pelo que eu entendi, a gente vai dar uma tacada só Já vai capturar a alma do Wobbit Já vai resolver a coisa toda Porque a gente já chegou onde, teoricamente, é a passagem pra gente ir pro Calabouço Beleza? Então, voltando aqui pras missões principais Aqui a gente tá no começo da Ilha Wobbit aqui no Zap Eu tô com os meninos aqui Eu já sei o caminho de Core Até a passagem secreta que a gente vai pegar O puzzle que a gente vai fazer O puzzle eu não sei Mas o Holly já vai procurando isso daí enquanto a gente estiver indo pra lá Pra saber onde é que cada um tem que ficar A gente vai abrir o portão E aí a gente vai lá pro final da ilha Beleza? Estão prontos aí, caras? Bora Vamos lá Sigam-me os bons, cara E os maus também Vamos nessa Bruno, troquei o ornamento aí, ó Ah, olha, que legal, hein Vamos subir aqui Vamos para a esquerda Pessoal, estamos recrutando aqui pra guilda também Nossa guilda aqui tem poucas pessoas, mas Quem quiser começar com a gente De vez em quando aparecendo um vídeo É isso aí Se você quiser fazer parte do Lords of the Five Conquest Fica à vontade É só mandar adicionar um de nós aí Vamos subir aqui, ó Reto aqui, guys Fazer aquela subida reta aqui no esquema aqui Garotos, bons garotos Vamos subir de novo aqui Agora aqui a gente vai para a direita Onde a gente vai passar pela cenoura gigante Show Esse é o caminho pra chegar no... Esse é o caminho pra chegar na passagem secreta A gente vai pra direita de novo aqui E a gente vai entrar nesse casebrinho aqui Se eu não me engano é esse aqui, cara Se eu não estiver errado Esse é o calabouro do Robote, né? Não, desculpa, não é esse aqui não Vamos pra cima aqui É isso aí, nós estamos indo pro Wave Robote Vamos pra cima aqui, ó Não entra aí não Vamos pra direita aqui, ó Vamos pra baixo aqui, ó Eu acredito que seja... Será que é nesse aqui? Tô meio confuso aqui agora, hein, cara Não, peraí, vamos lá Vamos entrar nesse aqui Vai devagar aí pra gente ir Aqui só andei com o mapa, pessoal Acho que é isso aqui, hein Vamos para Barro aqui Para Barro Tô meio bugado aqui, guys Foi mal Para Barro de novo Não sei se a gente tá indo certo Nós vamos sair aqui no outro lugar Ah, tá Não sei não, acho que não Acho que vai dar na mesma, na verdade Deixa eu fazer um caminho aqui Então vamos embora Peraí, peraí, peraí Ah, aqui, ó Vou esperar, vou esperar aqui Rapidinho, rapidinho, dá um pausa aí Tô pausado Espera aqui o Roblox, senão se perde Aqui tem um, tem um Aqui tem Desce aqui, volta no 25, menos 7 aqui, ó Rapidão Voltando O que tá acontecendo aí? Tem uma escadinha aqui, ó Desce aqui comigo aqui, rapidão Descer com ele na escadinha Olha, isso é novidade, hein Tem que fazer alguma coisa aqui embaixo, não? Que lugar é esse? Rodrigo? Tô aqui Você entrou aqui na porta? Entrou na porta? Ajudão Cliquei Olha, ganhei algumas coisas Vamos entrar na porta aqui Tô na uma batalha aqui Se quiser entrar rapidão É um cara bem rapidinho aqui Ô, louco Que monstrengo Esse cara aqui é É de quest, cara? É de um sucesso Pô, se eu soubesse Eu tinha pego O Hobbit GM, cara O Hobbit Grandmaster Interessante, hein É parrudo, não? É Boa Não Já foi Não, pô Não consegui matar, não Ah Você miou o suficiente, já Ah Tranquilão, cara Ele usa lá uma tornozelele eletrônica, lá É Eu acho que ele escapou de alguma cadeia, hein Cara Olha, você dropou o sangue do Hobbit GM Cara, nossa É que é de quest esse cara? Isso aqui foi É quest do É o A missão Que eu tava fazendo Essa aqui Que eu tava fazendo por acaso Tem uma outra escada aqui Você notou? É da ilha do Zod O Hugo Eu imita Peraí, peraí, peraí Que o Henrique se perdeu da gente Você tá onde, Henrique? Eu usei a escada E me ferrei, velho Peraí que eu vou voltar aí Aonde, mano? Mas que escada? Ele viu uma escada que eu não vi Na sala do Hobbit GM E tem uma escada aí, cara Eu usei a escada E me lasquei Você foi pra onde? Não usem a escada Puta, vocês não vão acreditar Mas eu fui já pro caminho certo Mas peraí que eu vou buscar vocês aí Não, a gente sobe a escada aqui Subimos Subiram? Subiram? Sim, sim Então faz o seguinte Subiu a escada Tem uma casinha aí, não tem? Certo Entra nela É Beleza Entrei nela, hein Aí desce aqui embaixo Aqui Tá, mas peraí Fica parado Aí, beleza A gente tá no caminho certo Agora a gente acabou caindo no caminho certo Já, cara Tá, beleza Estão prontos? Me segue aí, então Vamos por aqui Foi bem, valeu pela ajuda Só por esse sanguinho desse cara Tranquilo Provavelmente logo mais a gente vai ter que fazer isso Eu e o Holly Vamos nessa? É, provavelmente sim Vamos subir aqui, ó É um caminho único aqui agora Meio tranquilo aqui Beleza A gente saiu aqui agora A gente desce Desce aqui comigo Agora a gente vem pra esquerda aqui Vou esperar vocês aqui Vamos descendo Vamos descendo de novo Deixa eu chegar aqui agora No lugar aqui, ó Beleza Tranquilos aí Vai entrar nessa casinha aí Vamos entrar nessa casinha aqui Descer aqui no túnel Aí a gente vai lá em cima Entra naquela boca de hobbit ali Nessa aqui Agora aqui a gente vai entrar nessa primeira Nessa primeira Nessa primeira porta aqui Da ilha dos mortos aqui E aqui Vocês veem comigo aqui E encosta nessa cenoura Toda esburacada aqui, ó Não sei se ela tá habilitada pra vocês Tá habilitada? Tá sim, tá sim Vai cair aqui Ah, certo Já tá aqui Essa é a passagem secreta Agora eu acho que Eu acho que nós temos que Eu sei que um tem que ficar aqui Um tem que ficar naquele lá em cima Lá E o outro tem que ficar nesse Que o role já tá Mas Pera aí Vamos pesquisar rapidamente Aqui para saber onde é Deixa eu ver se eu acho aqui uma Fica lá Vamos achar o que? Peraí caramba Vamos só trocar de lugar aqui É aqui, ó Não, não, não é Acho que é aqui embaixo Nessa aqui, ó Vai pra onde eu tava ali, Rodrigo Ah, quer ver? Qual que é a ideia aí? Se ele quer trocar Peraí, tô entrando aqui Deixa eu achar aqui Qual que é o Peraí Vamos procurar de maneiras diferentes Aqui, já vi Já vi aqui Já vi aqui, guys Já vi aqui, ó É Isso Era isso Agora A gente fala com ele Ou passa direto? Não Você não consegue passar direto, né? Ou consegue? Ah, não? Então, tem uma corta E tem ele Me fala assim, ó Pedir pra ele ir embora E pedir pra encontrar os príncipes decaídos É isso, né? Então, eu não sei agora Qual é o meu próximo passo Deixa eu ver aqui Peraí Tenta entrar Tenta falar com ele Pedir pra encontrar os príncipes decaídos É Então, vamos Pedir Aí ele Ó, eu sou pago pela Tá, tá É, pra mim não deu certo Eu recebi uma coisa Peraí Eu recebi a orelha do Vuvu O Hobbit Eu acho que eu posso entrar direto Vamos entrar direto Eu entrei Eu entrei Vocês entraram? Vocês entraram? Eu entrei Bom, tô entrando O que que tem aí? Isso, isso mesmo Aí É Príncipes decaídos Você precisa falar com eles Mas com todos eles? É, acredito que sim É que a gente já fez, né? Então, pra nós É Discordar dos métodos empregados Opor-se E Perguntar qual o sentido disso tudo É Junta isso aqui Junta comigo aí Cada um vai em um? Pode ser Sugiro fazer os bônus Sugiro fazer o foco aí, ó Porque Os drops aqui São bem importantes Pra alfaiate O que que eu tenho que fazer aqui? Quando um adversário é atacado Ele deve ser derrotado Antes que outro adversário Você já ataca Antes que outro adversário Você já atacar É só a gente fazer um Dead Trap Ataca esse aqui de trás De você, Rodrigo Então Faz um DT aí Que já era Aí Isso tem uma quantidade Mais ou menos de vida, né? Não morreu, hein? Beleza Se o Rodrigo matar ele aí, ó Mata esse de trás aí primeiro, Rodrigo Matou Pronto É bem resistente Tem que matar o de baixo Lá Eu tô com alguma coisa Oxe, eu não matei, mano Tô enfraquecido Agora é só matar o último, é isso? Cuidado pra não entrar na frente Na verdade eu joguei totalmente errado Tá bom Não tem problema não Tá colado ali Mas é bom não entrar na frente Porque daí dá pra dar atração nele É, na verdade eu vou passar a vez Tá bom Show Opa Ele botou de volta a vida O outro príncipe, é isso? É porque não é É, mas não contou como evocação Você entendeu? Não, não Não contou como evocação? É, não contou como evocação Não, mas você bateu nele, Rodrigo? A gente não tinha batido ainda Não, a gente não tinha batido no outro ainda Ah, mas ele tá fraco Então vai, Rick Eu não tenho muito o que fazer, cara Tá bom Vamos ver se te facilita a vida aí, ó Vê se você quebra ele aí Precisa tomar 1600 de dano Senão ele vai fazer essa loucura aí de novo Ele é forte esse bicho, hein Beleza, ele não trouxe ninguém de volta à vida É só matar Ah, ficou com um de sangue Ah, mas ele ainda tem um ataque Todo mundo pegou os livros? Olha, eu dropei o livro também Necrobacon Não me lembro de ter dor para esse vídeo Esse aqui da primeira vez Teve uma atualização Deixa eu ver, peraí, peraí Teve uma atualização aqui, deixa eu ver Fale com Tim Bolton É esse cara aí Explicações Balançaram a cabeça sem entender Perguntaram onde são os silêncipes decaídos Continuaram ouvindo Saber mais Prometeram que vai pensar E depois perguntaram onde é a saída Deixaram esse diálogo Eu entreguei para ele o livro Uhum E agora ele está pedindo Fala com o Lupe a Laposa Lá embaixo Lá fora, né Na verdade, é isso? É Como é que sai daqui? Com poção de ponta, meu amigão Usem a poção de ponta, cara Você usou também a poção, Rodrigo? Não, cliquei no assistente aqui para sair Ah, é Pode crer Eu queimei uma poção de ponta Vai mais rápido lá embaixo, né? É, vai mais rápido porque eu vou falar com a Raposa É que eu acho que a gente tem que ir direto agora lá para o Na verdade, essa daqui não foi a missão do Do EvoBot ainda Essa daqui foi só para pegar a chave Tá, peraí, vamos lá É, vamos ver se a gente consegue já chegar lá, Rodrigo E transportar ele para lá Porque agora ele vai ter que fazer Calma, espera eu falar com a Lupe primeiro Só para a gente ter certeza disso Não, tranquilo Acho que a gente nem vai conseguir chegar lá no No Calabouço Precisa pegar outra porta lá para ir lá para o outro lado Eu já estou na frente dela já E lá está as suas descobertas ao longo Tá bom Tá bom, recebi alguma coisa, guys Tá, eu recebi um monte de coisa na verdade Vê se a tua missão foi atualizada Então, na verdade Aconteceu que eu completei o livro de sucessos Foi o que aconteceu Ó, é Bom, vamos lá, guys A gente completou então o livro esperto como uma laposa Agora tem Isso Então, agora tem outros livros de sucesso aqui Mas eu acho que a gente já pode ir para o Calabouço É isso? É, como é que está a sua missão? Qual é o que está pedindo agora a sua missão? Então, agora não está pedindo mais nada Completei esse livro de sucesso É que na verdade esse Calabouço a gente está fazendo Para pegar a alma dele, né? Se eu não me engano era da missão passada Você tem que pegar a alma dele Do Weibobot Para levar lá para aquela menina lá no Isso, isso mesmo A pergunta é Será que eu já consigo? Sim, sim Acredito que sim Vamos lá pegar a alma dele agora A gente precisa chegar lá agora Na casinha No lugar lá onde vai para o Então, mas vamos lá Ah, espera aí Deixa eu entender uma coisa Deixa eu entender uma coisa Espera aí, espera aí Fazendo uma pequena pesquisa aqui Só para entender Porque eu não entendi aonde que eu estou entendendo Que Espera aí Weibobot Tá Deixa eu entender uma coisa aqui Monstro Guardião do Calabouço Tá Toca do Weibobit Spoilers Toca do Weibobit Missões relacionadas O Ovo ou a Senoa Isso Não, mas essa missão O Ovo ou a Senoa Ela está num outro livro de sucessos Que chama Um Weibobit Que aí ele me pede Para fazer o castelo do Weibobit E nunca dois sem três Não, não Então Mas veja bem Você está fazendo a missão Você está fazendo a missão Que chama Almas Ou alguma coisa assim É Essa é a missão Que você está fazendo agora Que é do Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Para você Espera aí É Eu estou entendendo Ladrão de Almas Você está fazendo a missão Do Verde Esmeralda Que se chama Ladrão de Almas Isso Agora o que você tem que fazer Você tem que pegar a alma A gente já fez todos os calabouços Você tem que fazer agora O último alma que está faltando É desse Weibobit A gente tem que fazer a alma dele Tudo bem Está tranquilo Só que Então é isso Só que vamos lá Para pegar a alma dele Ele não tem que ter algumas coisas relacionadas Ou não Para entrar nesse calabouço Não, não, não Você já fez Rever o Dark Vlade Ainda não morrer Quem bota fora Os bota fora Você já fez Você está fazendo agora O Ladrão de Almas Você está na sequência correta Do Dolphus Esmeralda Vai em sucessos Missões principais Abre a sessão Dolphus Verde Esmeralda Está na sequência correta aí Não, eu sei disso Tá, toma aqui O Ladrão de Almas A dúvida é a seguinte Eu já consigo entrar no calabouço Porque eu não ganhei chave nenhuma Sim, sim Você entende? Não, o Você tem Você pegou Eu acho que você tem que pegar as chaves Com os Com os Wabits Da ilha do Wabit Aqui ó Tem um aqui Onde eu estou Eu tenho uma chave Chama pedaço de chave da manhã Então, é isso aí Eu acho que você tem que ter Vamos ver se a gente consegue Ir lá no calabouço Talvez você não precise pegar a chave Se a gente chegar lá, entendeu? Tá Bom, beleza Deixa eu ver se eu consigo chegar lá Porque está difícil é de chegar lá O caminho para chegar lá Não é tão simples Quanto parece Para chegar lá Você tem que passar pela ilha dos Você tem que passar pela ilha dos mortos E dar a volta toda por cima ali Para chegar na outra ilha Ó, é o seguinte Eu tentei pegar a chave Eu tentei pegar a chave De um deles E não consegui É então Porque a chave que você está procurando Ela está com o último deles Se eu não me engano Peraí, então Peraí, cara Perdido aqui no Doff Tem, pessoal Perdidos Calma aí A ideia é Essa parte aqui É uma parte Onde as quests Se interlaçam, né A gente fica essa confusão Eu lembro que nos dois primeiros vídeos A gente chegou na conclusão De que eu precisava fazer Esse livro Porque ele era um pré-requisito Para fazer essa missão Só que agora Ele está falando Que o pré-requisito É o ovo ou a cenoa Entendeu? E você não fez ainda? Não, ainda não Porque está no outro livro Entendeu? Não, se bem que aqui Olha que estranho Já está aqui Mas você está na sequência, Rick Não tem como Você está na sequência correta Das quests, cara Você tem que fazer Esse livro de almas agora Tá Tenta chegar no calabouço aí Vocês acham que vocês conseguem chegar? Vou tentar chegar lá Tenta chegar aí Vamos ver se Chegando aí Dá alguma Porque apareceu agora Você está próximo, Rodrigo? Apareceu agora Aqui uma Tá Ah E aí E aí É, que ele não tá falando que eu vou ter que ir. Que ele não tá falando nada sobre uma quest que tá relacionada com outra. Que ele não tá falando nada sobre uma quest que tá relacionada com outra. Que ele não tá falando nada sobre uma quest que tá relacionada com outra. Que ele não tá falando nada sobre uma quest que tá relacionada com outra. Eu acho que é aquela da ponta lá em cima, mas eu não tenho certeza. Pera aí, porque o microfone tá chiando. Tá chiando, tá chiando. Pera aí, pera aí que eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou tentar... Eu acho que é por aqui, ó. Por essa do meio aqui, ó. Você veio daí, só pode ser essa do meio aqui. Não, não é não, pô. A Ilha dos Mortos é mais pra lá, ó. Não. Me segue aqui, volta pra essa aqui que você tava. É, não é mesmo não, pera aí. Não, vem cá, vem cá. Ilha dos Mortos é aqui. Você entrou em qual? Sai aqui... Não, só entra de volta naquela que você saiu. Entra de volta na que você saiu. Não, então, é que eu saí fora. Eu saí nessa casinha aí no topo aí. Isso, ó. Desce uma. É, tô aqui. Desce uma. Depois que você sair da casinha do topo, desce uma e vem uma pra esquerda. E depois vai todas pra baixo até chegar em uma outra casinha. Tem certeza que tem que entrar na casinha lá embaixo? Absoluta, absoluta. Pode vir comigo que é sucesso. Absoluta. Tá comendo atrás de você. Entra na casinha aqui embaixo comigo. Aí entra no subterrâneo. Aí só vai ter um caminho. Só vai ter um caminho só. Até você encontrar a primeira porta da Cidade dos Mortos. Vem aqui, ó. Aí você vai achar a primeira porta da Cidade dos Mortos e vem... Ah, verdade. Verdade. Agora ao invés de relar na passagem secreta, você vai passar direto aqui, ó. Beleza. Aí você vai entrar aqui. Ok. Aí você vai subir aqui, ó. Aí, aí nós estamos na Cidade dos Mortos aqui. Beleza? Tá. Aí da Cidade dos Mortos pra outra lá, você sobe um. Aí você vem um pra esquerda. Esquerda? É, aqui comigo aqui. Sobe. Sobe aqui, ó. Aí você vem pra cá. Certo. Tem que entrar na porta que tá lá do outro lado da ilha, né? Aí desce, né? Eu acho que é. Eu acho que é. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora a gente saiu por cima ali daquela cerca ali, ó. Isso. Aí você vem pra direita. Aí você vem pra direita aqui. Aí vai ter uma porta aqui. Aí acho que a gente entra nessa porta aqui. Aí vai pro subterrâneo. Daí aqui a gente vai pra essa porta aqui dos mortos aqui. Depois a gente sai por aqui. Não tem muito o que fazer, né? Tô bem lagado, tô. Bem lagado. O meu boneco tá teletransportando. E agora tem duas saídas aqui. Não, então. Acho que as duas são interligadas, se eu não me engano. Você pode sair tanto por uma quanto pela outra. Eu acho. Eu acho. Aí você sai aqui, ó. É, a outra saída é essa casinha aqui que tá aqui do lado, tá vendo, ó. Tá. Agora eu acho que a gente tem que andar pra direita aqui. Pra cima. Eu acho que é isso, cara. É, eu também tô achando. Aquilo que eu me lembro é mais ou menos isso. E aí tem essas duas casinhas aqui. E aí acho que é essa daqui, ó. Eu acho. Eu entrei na outra aí. Mas acho que as duas dão no mesmo lugar, não? Tá, peraí. Eu não sei. É, eu desci aqui. Fui pra direita agora, Henrique. Ah, as duas dão no mesmo lugar, cara. Isso. É, eu tô indo já pra lá. Tô indo certo. Fui pra direita. Tô te seguindo. Agora aqui tem duas saídas agora aqui. Agora eu acho que é de cima aqui, eu acho. Vai pra cima. Agora a gente sai aqui fora. Agora tem essa outra porta aí, ó. Que outra porta? Aqui nós estamos exatamente embaixo do calabouço nós estamos. Tem essa outra porta aí. Então é só sair. Peraí, peraí. Deixa eu entrar nessa aqui. Peraí, fica aí. Deixa eu entrar aqui pra ver uma coisa. Ah, é aqui, cara. É aqui. É aí? É. Ah, aqui é a churrasqueira. Aqui é a churrasqueira. Churrasqueira pra torrar, grelhar a perna do bicho. Então é aqui. Então vamos pra porta aqui em cima aqui. Agora tem que teletransportar o Rodrigo. Então é aqui. Você tá aí, Rodrigo? É isso? Peraí, vamos lá, guys. Pra vocês fazerem isso aqui, a gente vai precisar... Dá só um segundinho aí. Dá só um segundinho. A pedra de alma média perfeita. Tá aqui já comigo aqui. Beleza? Porque eu vou lembrar vocês que vocês têm que pesquisar aqui, ó. Na enciclopédia. Vocês colocam esse cara aqui, ó. Weiwobot. Isso. Aqui, ó. Weiwobot. Nível 80. Então vocês sabem que ele é nível 80. A gente vai precisar dessa pedra de alma, que é a média perfeita. Captura monstros e até nível 100. Beleza? Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu ver agora. Cumprimentar o Weiwobot. Cumprimentar o Weiwobot. Inventar alguma coisa para acalmar o Weiwobot. Usar o molho de chaves. Rodrigo, você tá aí? Weiwobrox? Weiwobrox não tá aí. Vou dar uma guardada no Weiwobrox agora, guys. E no... E no Role. E a gente puxa eles aqui. No final das contas, eu acho que eu não precisava ter... No final das contas, guys. Eu acho que a gente não precisava ter feito esse primeiro livro de sucesso. Porque a gente já tinha acesso a essa área já. Já estou de volta, hein. No final das contas, o Role. Eu acho que a gente não tinha que ter feito esse primeiro livro de sucesso. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Porque eu já conseguia ter chegado aqui. Mas você tá com a pedra de alma aí? Já tô sim. Já tô sim. A galera já sabe que a gente tem que usar isso aqui. Tá faltando o Weiwobrox agora. Dá pra transportar ele. Puxa o Robrox. Isso. Puxa o Robrox aí. Então vamos lá. Eu não sei se é aqui. Eu quero transportar membros do grupo. Eu dei um TP. Aí. O Robrox chegou. E aqui a gente usa o molho de chaves, pelo que eu tô entendendo. Basta usar aqui, ó. Cumprimentar. Inventar alguma desculpa. Usar o molho de chaves. Ah. Eu já sei o que que é. Você precisa de um set do Obot aqui, eu acho. Não é aquele lugar que tem que ter o set do Obot? Não. Usar o molho de chaves. Só usar? O Weiwobot. É. Eu usei. Eu também. Ah, ok. Beleza. Nem precisou, então. Não precisamos? Tá. Eu não me lembro agora. Você só tem que me avisar onde é que é o boss. Beleza? Ah, é que aqui não é o Weiwobit. Aqui é o Weiwobot, né? Se eu não me engano, né, Rodrigo? Weiwobit. Aqui tá escrito Weiwobit. Esse é o Weiwobit? É. E é esse que a gente tem que pegar a alma dele, não? Boa pergunta. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Calma aí. Eu tô achando que não é esse. Tô achando que é o outro. Você tá de sacanagem, sério? Pera aí. Então, vê aí a missão. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Ações principais. Ladrão de almas. Calma aí. Ladrão de almas. Ih, cara. É o Weiwobot. Não é o Weiwobit. Agora já foi. Agora, se eu não me engano, um desses caras aqui, você tinha que estar com a roupa do Weiwobit pra poder... Eu acho que é o outro, né? Que você tem que estar com a roupa do Weiwobit, né? Mas pera aí. Mas vamos lá. Mas onde é... Então, pera aí. Onde é que é o outro, cara? Então, é nesse mesmo lugar aqui que a gente tá. Ah, é lá. Tem o castelo do Weiwobit e tem a toca do Weiwobit, cara. Mas onde é que é o Weiwobot? Eu acho que ele é na outra ilha. Mas dava pra pegar a missão ou não? Não, é aqui mesmo. O Weiwobit é aqui mesmo, cara. Esse é o Weiwobit, eu acho que é. O Weiwobit que é lá no outro. Vamos embora agora. Eu tô aqui no negócio aqui. Ele tá falando que o Weiwobit é aqui. É isso mesmo, é. Nós estamos falando besteira. Vai, pega o mob aí e vamos embora. Vou pegar o mob aqui e vamos embora, vai. Olha ele lá, ó. O Weiwobit. Não, mas esse não é o Weiwobit. É só um Weiwobit. É, esse é o Weiwobit. Eu vou lá nele. Cadê o Robrox? Bora. Bora. Listo. Listo? Estás listo? Esse pessoal é... Qual que é o problema desse pessoal? Tem problema esse pessoal ou não? Parece ser um pessoal bem tranquilo, né? Level 70? Todo mundo level 70? É isso? 72, 72, tá bom. Não tô com. Eu perdi um bônus aí, ó. Ah, tudo bem, cara. A gente não... Acho que a gente não precisa... É que assim, os drops aqui são bem importantes pra... Pra alfaiate, viu, velho? Sugiro a gente matar esse bicho aí por último mesmo, ó. Esse pack o Weiwobit aí, ó. Seria bom ter esses spoilers aí, que o drop aqui é bastante importante pra alfaiate. É a vez do Rodrigo. Sou eu, seu? Sim. É você, é você. Mas não mata esse aí, não. Você tem que correr por último esse aí. Tem que matar quem? Tem que matar. Os lá de baixo. Os gordos lá embaixo, lá, ó. Perdeu. Um PA só. Até perdeu. Até agora não deu muito certo, né? É... É... Bom, não quero nem saber desse negócio aí. O que aconteceu? Boa pergunta, cara. Mas e agora? Me parece que a hora que eu tentei encostar nele, não consegui. Hum, tá. Não entendi exatamente por quê. Eu acho que eu tô com alguma coisa aqui que me impede de me mover. É isso que é isso? Apeuto. Estado de gravidade. O que é estado de gravidade, cara? Barriga redonda. Baúiga redonda. Ele tá com essa situação aí. Eu acho que você não consegue encostar nele. Se bem que agora eu encostei. Acho que é quando você ataca ele, você é refletido. Você é rebatido. Show. Doeu um pouco, hein? Isso aí já deu um morrão, já. Vai. Agora é só o Rubrox terminar ali no... Desculpa, guys. Já foi. Ó, esse drop é bem importante, cara. Aquele óculos ali também. O óculos do Packwobot ali, ó. São drops bem importantes. Ah, e aí? Só juntar isso aqui. Ah, vambora. Vambora. Mas eu tenho que tomar cuidado aqui com... Antes do Waywobot aqui, tá? Porque eu preciso colocar a pedra de alma na mão. Tá. Começou do lado daquele caralhinho. Cada personagem deve derrotar pelo menos um adversário que não seja uma invocação durante o combate. Usar exatamente um ponto de movimento por turno. Ok? Mais ou menos, né? Eu acho que é uma situação meio difícil aqui. Eu não devia ter começado do lado dele. Talvez eu não consiga me mexer. Você consegue tirar ele do meu lado aqui? Tirar do seu lado? É. Eu não sei se eu vou conseguir me mexer. Agora não. Agora não mais. Não, tudo bem. Não tenho certeza se eu vou conseguir me mexer. Nossa, ele podia ter feito isso comigo. É. Vamos ver o Rubrox. Tem que usar um ponto de movimento, hein, Rô. Aí, Rodrigo. Ô, Henrique, você pode usar esse mesmo poder que o... Eu não tenho esse poder ainda. Entendeu? Eu ainda não tenho esse poder. Desencadeamento? Aversão. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver o que vai acontecer. É, eu perco um pouquinho se eu me movimentar. É, eu perdo 2 PA. É, não vou conseguir fazer muita coisa. Tudo bem. Vamos preparar, cara. Eu preciso de matar um, né? Eu não matei ninguém ainda, né? Eu preciso matar esse aí da frente. Não, mata aquele lá de 147 ali, ó. É, o que eu vou fazer. É. Pior que aqui tá meio chato pra mim isso aqui. Vamos lá. Pronto, agora mata aquele robote lá em cima, lá, ó. Eu não matei ninguém ainda também, só pra você saber. Eu sei disso, pô. Uhum. Ih, o meu som bugou aqui, gente. O meu som bugou, cara. Eu preciso andar agora. O meu som bugou e parou. Você já matou alguém, Rodrigo? Já. Hum. O que eu faço? Mato? Você quer nada? Pode matar. O Henrique vai matar aquele outro lá do canto. Ih, você andou três passos. Putz. Perdeu o bônus. Broke the bônus. Agora já foi. Agora o bônus já foi mesmo. Vamos fazer só esse da partilha. Deixa eu ver se a gente consegue algum drop aqui. Ah, consegui mais um parafuso. É, eu ganhei umas paradas aqui já. Por ter chegado nessa questão, porque eu nunca fiz esse cara. Peraí, o Wobot, 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 o Wobot. Não é o chefão ainda não. Não é o chefão ainda não, né? Então vamos puxar aí. O chefão pegou lá. Vamos lá. Beleza. Ok. Elitista. Ah, tem que morrer aquele Wobot primeiro ali. Quando um aliado perde pontos de vida ou de escudo, você tem cinco turnos para matá-lo. Quer dizer, um de nós vai ter que morrer, né? Não, não, não. Todos. Não é isso. Não é isso. É. Não é isso. É o seguinte. Você precisa... A gente precisa terminar essa batalha antes de cinco turnos. Mais ou menos isso. É isso que eu quero dizer. A gente tem que matar aquele pack Wobot primeiro ali, cara. Na verdade. Ah, você já quebrou o elitista já. Por quê? Ah, meu Deus. Você tinha que matar o pack Wobot primeiro. Ah, eu não li esse. Agora já foi. Tá bom. Mas eu não tomei dano. Não, mas não tem problema você tomar dano. Porque a batalha vai acabar em menos de cinco turnos, entendeu? Entendi. Tem cinco turnos para matar todos, né? Entendi agora. Isso, isso. O pack Wobot tem que morrer em cinco turnos. Também não sei. Pode ser que não seja isso. Mas aí era melhor ter feito o outro bônus, né? Mas tudo bem. É, eu não sei. Porque tá dizendo aqui que a gente tem cinco turnos para matar você, né? Agora, será que você... E se você não morrer em cinco turnos? Eu acho que se eu não morrer em cinco turnos e a batalha acabar, a gente perde o bônus. Mas aí fazer o quê, cara? Será? Ah, deve ser isso, velho. Seja isso, não sei. Não tenho certeza. Mas a gente não iria conseguir fazer. Era melhor ter feito o elitista. Entendeu? Dava os mesmos 30... É, né? Que isso aí dava ser 35%. Mas tudo bem. Você já tomou dano, Rodrigo? Tomei. Hum. Hum. Falta sexo. Eu não sei, Henrique. Eu sei, gente. Arrancou bem. A gente completou, ó. Deu certo. Capacete de WoW, bot. Meus drops foram ótimos. Agora esse daí é o... Ainda não é o que é fã, ainda, né? Ainda não é, parece que não. Então pode pegar aí. Pode ir. Pode pegar. Tá, eu fico aqui embaixo com o gordo. Imprevisível. Ah, vixi. Esse imprevisível é difícil, hein? Mas dá pra fazer, cara. Como é que é? Previsível é assim. Todo turno ele mostra... Todo turno ele mostra em quem você tem que bater. Entendeu? Entendi. Você tem que sempre bater naquele cara. Aí, por exemplo. Você... Esbagaçou o cara. Agora... Esse foi bom. Esse foi bom, hein? Foi realmente bom. Realmente complicante. E tem a partilha também. Esse foi bom. Tem a partilha também. Ó, tem que bater agora nesse cara do seu lado. Eu já fiz a partilha, né? É. Agora o Rodrigo tem que bater nesse cara do seu lado. É o de molinha, né? Se a gente deixar um só, aí eu mato o último, entendeu? Porque daí vem o bagulho da partilha e... É tranquilo. Entendeu? Tá legal. Não matou, hein? Não matou. Não deu pra matar. Agora, se ele mandar atacar o que tá aí do seu lado... Aí eu vou ficar meio paradão, entendeu? Vou ter muito o que fazer. Ah, ele mandou atacar esse aqui mesmo, de baixo, ó. Beleza, então vambora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar isso aqui. Já dá o 85% de bônus aqui, assim. Eu já vou bater nele, já, ó. Tá bom. Aí, ó. Tá ótimo. Mata esse aí, ó. Ah, mas é que se você... Hum, tá. É que agora o Rodrigo tem que matar um, entendeu? O Rodrigo tem que matar aquele voo ali, ó. Vovô Hobbit ali. Você não pode atacar mais ninguém, tá? Olha lá. Tem que matar o vovô ali agora. Ganhar um PA. Boa. Beleza. Agora falta só eu. E é só esse cara... Ele só vai poder mandar a gente atacar esse cara aqui. E você tem que matar ele. Beleza. Isso aí a gente resolve. Quer ver? Boa. Resolveu. Aí, jóia. A gente pegou mais droga. Bastão do vovô Hobbit e branco. Esses óculos são show de bola. Ó, Black Hobbit, Wobot, Way Wobot. É esse aí. É esse aí. Você vai ter que colocar a pedra de alma agora. Então agora, guys, eu tô fazendo o padrãozão, que é pegar a pedra de alma média perfeita, substituindo... Tem um coletor aqui dentro, olha só. Certo. E agora vamos nessa. Bom, já substituí, tô com a pedra de alma na mão. Lembrando, são cinco turnos. Então quando eu usar o feitiço em cinco turnos, a gente tem que terminar o combate, beleza? Não se esqueçam disso. Sugiro a gente deixar o Way Wobot... Você tem que matar ele, cara. Oi? Oi, Rodrigo. Não, quem mata não importa. Não, não. Quem mata não importa. O que importa é eu estar com o feitiço de... Eu estar com o pedra de alma castado nos cinco turnos de duração. Então vamos deixar só o... Robozão, cara. Robozão e cada um seu quadrado. Espero... Faço? Tenta fazer ou não? Cara, eu não sei. Cada um no seu quadrado é meio difícil, hein, velho? Porque a gente tem que matar um sem os outros atacarem o mesmo. Vamos embora, vai. Já perdi, já. Tá. É que você perdeu o Robozão. Você podia ter perdido um, né? Tá. Começa a bater nele aí. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Dei uma trovejada por cima dele já. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Vamos tentar... Era bom eu deixar esse aí por último, gente. Tem que acabar a batalha. Tem que acabar a batalha em cima dele, entendeu? É que ele joga muita evocação e ele é forte, na verdade. Então, mas se a gente matar ele e eu não usar o feitiço, o que acontece? Não, você tem que estar usando o feitiço quando ele morrer. Mas ele tem 2.300 de sangue ainda. Então, não é melhor matar os outros primeiro, velho? Pode ser. Já mata esse pequenininho aí, ó. Eu acho que pra não ter risco é melhor matar os outros. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá, vai. Agora eu fiquei numa situação difícil. Agora eu fiquei... Mata o Boticofone ali, ó. Cofome. Ah, eu não consigo alcançar ele. Ele usa aquele poder que eu não consigo... Você tem que chegar nele andando. Andando, você consegue. Aí. Agora você pode bater nele. Vixi. É, não adianta. Ele me afasta. Esse é o poder dele. Uhum. Vou passar a vez. Ele é o cara mais chato de matar, na verdade. O que esses robôs carimbadores fazem? Quando você é empurrado pra eles, eles dão dano. Evocações aqui, pô. Evocação. Mas se você matar o A-Wabot agora, vai ser um problema. Dá um pounder só, por aí. Dá uma enfraquecida, mas não mata ainda não. Troca aqui, Rodrigo. Com esse aqui do meu lado, ó. Não consigo trocar, cara. Ah. Só tem vocação ali também. Você usou a pedra, Henrique? Ainda não. Então usei. Calma. Já usa pedra, Henrique. Não, deixa esse cara... Calma. Não, mas o Henrique... O Rodrigo tá quase matando lá já o... Cara, precisa acabar... Não, gente. Precisa acabar o mob. O mob tem que acabar em cinco turnos. Não adianta matar ele. Não, 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 não. Não, não. Você não entendeu. Você tem cinco turnos pra matar ele. Só isso. Não, não é ele, cara. É a batalha toda, gente. Não, não é. É só ele, pô. É cinco turnos pra matar ele. Então segura mais um aí. Segura mais um aí que eu uso no próximo. Mas eu acho que não é isso, hein. É cinco, pô. Quem é? Sou eu? Puta. Peraí que eu tô meio perdido. Vou se afastar duas vezes. Vai naquele lá em cima. E esse aqui que é o chato? Não. Esse aí eu vou matar ele no próximo turno. Agora bugou meu som. Peraí, Rodrigo. Não mata ele ainda não. Não, não. Fica sem pena. É que não tem aquele lá em cima, Henrique. Só tem esse aí, cara. Porque o lá em cima acabou de morrer. Tinha um lá no meio da espada lá. Nem reparei. Tinha um lá. Um com fome lá. Não sei o que aconteceu com ele. Se tinha um lá. Deve ter morrido, então. Deve ter morrido. Tá, eu tô usando aqui a captura de alma, hein. Uhum. Usei. Pode derrubar esses dois aí. A ideia é essa. Boa. Agora você tenta chegar lá. Também pra matar o... Ai, meu Deus do céu. Que ingenuidade. Nossa. Ingenuidade total. Qual que era a sua ideia aí? Ótimo. A minha ideia era afunilar o caminho pra ele andar. É impossível. Resolveu o problema pra nós. O que foi isso? Ai. Ai. Nossa. Você sentou. Usei. Tá na minha mão. Já usei o feitiço. Morreu. Eu espero que você não me mate. Tchau, Yopão. Não, não me matou não, pô. Preciso pegar o drop também. Tá show. Nossa, eu fui o que menos dropei, cara. Imagino que sim. Pronto. Você pegou a alma dele. Agora é só entregar lá na... Beleza. Acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Sair sem fazer drama. Depois dessa... Depois dessa alma que você capturou... Agora você pode usar a poção de bonta, cara. Acho que sim. Porque eu tô com todas as almas solicitadas aqui. Peraí, deixa eu ver. Aí é o seguinte. Aí você vai estar com a missão ladrão de almas completa. Aí você vai passar pro amor perdido de Nabur. Se eu não me engano, é lá na ilha dos porcassos. O que você tem que fazer é essa. Aí você já vai pra sim. Nasce de uma vocação que é onde eu tô. Que é a missão que eu tô. Do Esmeralda, Rodrigo, qual que é que você tá? Deixa eu ver. Eu não lembro. Abre em sucessos. Vai nas missões principais. A terceira missão que é do Verde Esmeralda. E vê qual que é a missão que você parou. Assim nasce uma vocação. Isso. Você tá na mesma que eu. Então a gente precisa do Henrique fazer só o Nabur aí. O amor perdido de Nabur. E a gente já fica na mesma. E essa, assim, nasce uma vocação. A gente fica todos na mesma. Tá, então vamos nessa. Pera aí. Eu vou até Pandala. É porque do Nabur é simples. Dá até pra fazer aí. Tá. Eu vou até Pandala neutra aqui. Onde eu tenho que entregar as Soulstones aqui. Pera aí. Então vamos lá. Entregar as Soulstones. É isso. Eu tô aqui em cima, né, já. Deixa eu entender aqui onde eu tô, guys. É isso mesmo. Tenho que vir pra cá, ó. Acho que não é a Ilha dos Porcaços, não. É a Ilha do Tragovo, lá do Nabur. Se eu não me engano, eu vou dar uma procurada. Já vê aí como é que a gente vai fazer. Pera aí. Sim, sim. Essa por si só já foi bastante conturbada, já. Loucura, loucura. Eu cheguei aqui. E vamos entregar pra Tungusá todas as almas. Esperar. Pareceu um Bulbo aqui. Eu tenho que derrotar esse Bulbo. É um bicho meio parrudo, hein. Meu bônus é o Robozão. Quanto ele tem de vida? 1.500. O bicho é grosso. Problemas, hein. É bem grosso. É bem grosso. Tô matando o Bulbo aqui. Tá com 311 de vida. Tá bom, cara. Meu som já bugou de novo. Quando atualizar o seu missão não se avisa. Pera aí. Tô atualizando aqui. Deixa eu só matar esse bicho agora. Tô dando o derradeiro nele agora. Acabou. Morreu. Beleza. Trocar uma ideia com ele. E... Acabou. Deixa eu entender aqui. Atualizou minha missão. Mas não acabou ainda, cara. Use a bússola da Meriana e vá ao local indicado. Usar. Pra onde é que a bússola me mandou agora? Atualizou a missão aí embaixo? Tá. A bússola me mandou lá pro cemitério em menos 20, menos 58. Não, ainda tem que ir até onde a bússola mandou ainda. Pera aí. Então, é lá em cima na ferradura, lá na dirigência, não é? Em cima na ferradura. Pode pegar o zap menos 17... Zap menos 17, menos 47. Planície rochosas. Tô ligado. Tem que subir. Olha, tem uma mina aqui. Sabia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá para subir aqui? Dá, beleza. Estou quase lá. Está chegando? Cheguei. Agora... Examine as tumbas, cara. Ah, tá. Examinei as tumbas. Atualizou de novo. Fale com o Larinuf. Deixa onde está esse cara, velho. Como é que é? Ele está aqui do lado, espera aí. Perguntar se ela viu o Dark Vlad. Ela me deu um monte de coisa. Eu acho que... É... Começou o amor perdido de Nabur. Agora. Agora você vai ter que vir falar com o Kerubin Crespim aqui em Astrobe. Astrobe. Pega o zap de Astrobe. Ok. Astrobe. Cidade de Astrobe. É esse? Só que a gente vai fazer... Só que a gente vai fazer esse no próximo vídeo. Cadê o Kerubin Crespim? Onde é que ele está? Você sabe? Sim. Ele está em cima do calabouço do... Caroblata? Caroblata, exatamente. Ah, eu sei quem que é. É o... É o Gato Gordo. Entrando na casinha e sobe a escada. Ele vai me mandar fazer o Caroblata ou não? Não, não. Beleza. Tá bom. Pera aí que eu vou chegar até ele. Chegando até ele a gente... Encerra aqui, guys. Que o vídeo já está longo. E no próximo vídeo a gente volta fazendo o amor perdido. Pera aí. Estou subindo aqui. Beleza. Cheguei na frente dele aqui. É isso aí, guys. Vou terminar o vídeo por aqui. A gente continua no próximo. Valeu por vocês terem assistido. Continua acompanhando aí com esse vlog. O Holly Bombs, quer falar alguma coisa ou não? Não, não. Vamos dar sequência aí. Essa é a série de... Essa é a série da... É a série das sequências para o Dolphus Esmeralda e... Púrpura e o outro lá que a gente está atrás. Qual é? Turquesa. Turquesa que a gente nem confessou ainda. Beleza. Rubrox? Isso. Falou, pessoal. Boa semana aí. O Robrox está entediado ali esperando a gente fazer o amor perdido de Naboor. Vamos lá, então. Beleza, guys. Valeu. Falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.